No quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre doação de sangue. Na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro, comemoramos o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data chama a atenção para esse gesto voluntário que ajuda a salvar vidas. E para falarmos mais sobre a doação, a entrevistada de hoje é a coordenadora do Hemonúcleo de Pato Branco, a enfermeira Anaí Alves de Oliveira Esmanhoto. Boa noite, Anaí, bem-vinda. Boa noite, Carol, tudo bem? Anaí, para o pessoal que está nos acompanhando, quer se tornar um doador de sangue, atualmente, quais que são os pré-requisitos para a pessoa se tornar uma doadora? Então, os requisitos básicos para ser um doador de sangue, você tem que ter idade de 18 anos até 60 anos. Isso para poder fazer a primeira doação. Sendo que você pode doar até 70 anos. Os menores de idade, de 16 anos até 17, podem ser doadores. Mas eles têm que ir até o Hemonúcleo acompanhado de pai, de mãe ou responsável na hora da doação. Tem que ter também, no mínimo, 50 quilos para poder fazer a doação. Estar bem alimentado, bem hidratado. E levar um documento original com foto, para poder fazer o cadastro para ser um doador. E lá vocês fazem toda a triagem necessária, passa por uma consulta ali com o médico, para poder, então, ir para a doação, né Anaí? Isso, nós fazemos a triagem hematológica, né? Para ver o nível de hemoglobina. E também fazemos a triagem clínica, onde nós vamos avaliar o bom estado de saúde para você poder ser doador de sangue. Quantos ml de sangue são doados cada vez que o doador vai lá no Hemonúcleo, né? Assim, parece muito demorado, mas o processo não é demorado. É até rapidinho, passa um tempinho ali na triagem, já vai lá, faz a sua doação. Quantos ml a cada doação? Então, muitos doadores até falam que baixaram filme para poder assistir durante fazer a doação. Então, nós fazemos a coleta mínima de 400 ml e gradativamente nós vamos coletando, aumentando esse valor do volume a ser coletado do doador. Sendo que no MEPAR até 480 ml eles fazem a coleta. Essa coleta pode demorar no máximo 14 minutos, né? Fazendo a coleta de sangue. E uma doação salva até quantas vidas? Salva até 4 vidas, porque são feitos processamentos, né? Desses componentes e ele é fracionado em várias bolsas. Sendo o crio precipitado, plasma, em mássias e o sangue total também. A gente está vivendo um período difícil, né? De aumento de casos de Covid-19 mais uma vez, casos de dengue, síndromes gripais. Qual que é a orientação para quem quer se tornar um doador? Ou então quem testou positivo para uma dessas doenças, para dengue ou para Covid-19? Precisa esperar um tempo para doar, Anaí? Sim, é muito importante isso. Porque quem tem síndromes gripais tem que aguardar até 7 dias, que é o processo do vírus, né? Para poder fazer a doação. Quem testou positivo para Covid e não tem sintomas, é assintomático, tem que aguardar 10 dias para poder fazer a doação. A partir do resultado do teste do Covid-19, se você é sintomático, tem os sintomas febre, dor no corpo, falta de paladar. Você tem que aguardar, esperar passar esses sintomas e esperar mais 10 dias para poder fazer a doação. Da síndrome gripal, a da Covid-19 e nós também temos hoje, também um dos fatores, a dengue. A dengue, ela já está hoje reduzindo os dados aqui no sudoeste. A dengue, você tem, se a dengue clássica, que você teve febre, dor no corpo, você tem que aguardar 30 dias para fazer a doação após a cura dos sintomas. Já se for a dengue hemorrágica, onde teve erupções na pele, manchas avermelhadas, petequias, púrpuras, você pode fazer sua doação a partir de 6 meses da cura da dengue. Tá certo. Quais que são os principais cuidados após a doação? Vai lá, faz a sua doação, recebe um lanchinho no hemonúcleo, né? E aí precisa esperar, assim, um tempinho, cuidado para quem trabalha carregando peso. Tem toda essa preocupação? Vocês dão essa orientação? Sim, claro, Carol. É muito importante. Por quê? Porque é tirada uma quantidade de sangue, né, do doador. Então, o corpo pode responder como se tivesse uma pequena hemorragia. Então, ele fica em observação. Os cuidados são uma boa alimentação, hidratação, repouso de 12 horas no mínimo, não fazer esforço físico. Para ser doador, não pode fumar 2 horas antes da doação, da coleta, e 4 horas após, porque senão a pessoa pode ter tontura também, né? E ela vai receber, claro, todo o atendimento, né? O lanche e vai ficar em observação lá com a gente até a gente ter segurança que saia bem da unidade após a doação. Falando em doação aqui, sobre até o lanche especial, sexta-feira é o dia do doador e o hemonúcleo aqui de Pato Branco está organizando uma programação especial de atendimento, justamente para homenagear aquelas pessoas que sempre fazem a sua parte, que ajudam a salvar vidas, né, Anaí? Na sexta-feira, o pessoal que doa está convidado a ir até o hemonúcleo e quem ainda não doa e quiser se tornar um doador, é uma excelente data, né? Com certeza, aguardamos vocês até para prestigiar o nosso evento. Dia 25 de novembro é o dia nacional do doador voluntário de sangue. Então, é a data mais importante para o hemonúcleo de Pato Branco, né? E todos a Hemorrede. Então, é o dia de a gente agradecer, prestigiar. Nós vamos oferecer um coffee break para os nossos doadores, alguns brindes. E vocês estão convidados a estarem lá prestigiando o nosso evento também. Para o pessoal que está nos acompanhando, quer saber o funcionamento do hemonúcleo de Pato Branco. De que dia, até que dia realiza o atendimento durante a semana e os horários de atendimento, Anaí? Então, nossa agenda é das oito da manhã até as onze e trinta, mas atendemos até as doze horas. A agenda à tarde começa às treze horas e vai até as dezesseis e trinta, sendo que atendemos até as dezessete horas, porque atendemos doadores de medula também. E de segunda a sexta-feira. E de segunda a sexta-feira. Tá certo. Então, hoje nós falamos sobre doação de sangue. A entrevistada foi a coordenadora do hemonúcleo de Pato Branco, a enfermeira Anaí Alves de Oliveira Esmanhoto. Anaí, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelas informações. Muito obrigada, Carol.